A gestão do atual secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, já despejou mais de 100 milhões de reais em organizações sociais, alvos de investigação na CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado no ano passado. As organizações são responsáveis pelo gerenciamento do Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz e mantém contratos milionários com o governo do Estado. Desde que assumiu a Secretaria de Estado de Saúde, em 28 de julho, a gestão Anoar Samad já pagou 81,9 milhões ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. O Instituto gerencia e operacionaliza serviços de saúde no Complexo Hospitalar Zona Norte, o Hospital Delfina Aziz e na UPA Campos Salles. No ano passado, o Instituto foi denunciado por improbidade pela CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado. Em 29 de setembro, a CPI pediu o indiciamento de 16 pessoas apontadas como envolvidas em irregularidades em contrato firmado com o Instituto. Entre os citados, até a própria Organização Social de Saúde por se beneficiar da administração pública. Ainda segundo o relatório, em abril deste ano, a OS recebeu R$ 16.919.822,00 por 320 leitos para tratamento e combate à Covid-19. Entretanto, apenas 203 leitos foram disponibilizados. Outra organização que recebeu pagamentos milionários foi o consórcio com a Zona Norte Engenharia, Manutenção e Gestão de Serviços. Desde 28 de julho, já abocanhou 29,1 milhões da SES. Os pagamentos à Zona Norte se destinam a serviços de concessão administrativa para construção, fornecimento de equipamentos, manutenção, aparelhamento e gestão dos serviços não assistenciais do Hospital Delfina Aziz. Segundo dados do Portal da Transparência do Governo do Estado, desde janeiro deste ano, as duas OS já embolsaram R$ 304,8 milhões dos cofres públicos do Amazonas, apesar de contratos colocados sob suspeita por parlamentares do Estado. Apenas o Instituto recebeu R$ 204 milhões neste ano e o Zona Norte já faturou R$ 100 milhões.